O jogo começa nervoso, Sávio se atrapalha no contra-ataque, erra feio na finalização. O craque carioca ainda perde este gol. O time baiano ganha na velocidade. O frente de Zaga Ney defende e ataca, mas as chances do Vitória não terminam em gols. O Vitória não perde para o Flamengo desde 1991. Esta vantagem o Vitória pretende manter até o final do jogo. São cinco anos de invencibilidade. A invencibilidade que poderia terminar nos pés de Sávio. Ele cobra mal o pênalti e o Nilson defende. Um minuto depois o goleiro Nilson não evitou a cabeçada de Ronaldão. E 1 a 0. A torcida do Vitória cobra, o time se desespera. Vai para cima, briga e discute demais. Ney acaba sendo expulso. O Flamengo ainda tem a chance de fazer mais um. Mas a partida termina 1 a 0 o Flamengo. Um excelente resultado para o time carioca, que vem de uma maratona de quatro jogos em dez dias.